E aí, traveleiros! Hoje eu assumi aqui o café da manhã, que geralmente quem faz é o Renan. Tô fazendo algo com sustância pra gente. Um rapidez com franguinho desfiado, eu vou abrir esse aqui pra ver. Requeijão e queijo minas. Fala aí se tá bom ou não pra você, pra começar esse dia maravilhoso. Pra mim tá muito bom, mas agora tá melhor ainda, porque depois daquele rapidez tem o quê? Porque açaí, açaí é a melhor coisa do mundo, seja no café da manhã, no almoço, na janta, em qualquer hora do dia, açaí é maravilhoso. Mas hoje é um dia especial porque a gente vai fazer um upgrade no motorhome, vocês vão acompanhar tudo isso com a gente. Mas que upgrade é esse que a gente vai fazer, Leis? A gente vai mexer na elétrica do nosso motorhome. Pois é, a Intelbras, que fabrica vários equipamentos de sistema solar, nos convidou pra gente trocar os equipamentos da Wanderlust. e aumentar a nossa autonomia na estrada. E a gente tá muito feliz porque a Intelbras é uma empresa com mais de 45 anos de história, que você deve conhecer aí dos segmentos de comunicação, segurança, mas eles chegaram no sistema de energia solar. Contudo, estão muito focados em motorhome e a gente acabou de pegar os produtos aqui pra poder mostrar pra vocês todas as soluções e como que funciona, né? Como que é a elétrica de um motorhome. E chegou a hora do unboxing. Quem consegue adivinhar o que tem dentro dessa caixa? O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir pra ver. A gente precisa de vários equipamentos pra compor um sistema solar completo. E a Intelbras nos mandou todos. Começando pelos painéis solares, esses caras aqui é que transformam a energia do sol em energia pra gente usar. Existe de diferentes tamanhos. A gente escolheu esses aqui, três modelos de 160 watts de potência por conta do espaço no teto da nossa van. A gente tem hoje três painéis de 150 watts de potência. Então só aqui a gente tá ganhando 30 watts a mais por hora de geração de energia no nosso sistema. Só que tem uma coisa muito importante aí. Você não pode conectar os painéis solares direto nas baterias. Porque isso pode sobrecarregar as baterias e vai dar um problemão. Então não se faz desse jeito. Se utiliza um MPPT no meio do painel solar, vem pra cá pra depois ir pra bateria. Porque esse equipamento faz um controle de carga inteligente. Ele vai controlando toda a energia pra mandar... Quando a bateria, por exemplo, tá cheia, ele para de enviar energia pra lá pra não sobrecarregar e tudo mais. Existe de diferentes tamanhos também. Este aqui é de 40 amperes, que é o suficiente pro nosso sistema. Com três painéis de 160 watts de potência, fazendo os cálculos, dá 480 watts no total. Então, esse equipamento aqui, ó, suporta 550 watts. Ou seja, é suficiente pra gente usar no nosso sistema. Só que essa energia funciona numa tensão 12 volts. A gente até tem aqui alguns equipamentos 12 volts, como clarabóia, climatizador, geladeira. Só que a gente tem vários outros equipamentos que usam 127 volts, como por exemplo, celular, notebooks, outros eletrodomésticos. Então a gente precisa desse último equipamento aqui, ó, pra completar o sistema, que é um inversor de tensão. Esse cara aqui que vai transformar 12 volts em 110 pra gente usar. Também existe diferentes modelos, por exemplo, da tensão 24 volts pra 110 ou 12 volts pra 220 volts. Ou o inverso também, né, tem essas variações 24, 12 ou 110, 220, etc. E o tamanho. Hoje na Vanderlush a gente tem um outro inversor pequenininho de 500 watts de potência. E agora a gente escolheu esse aqui de 1000 watts, que é um pouco maior, que vai nos possibilitar usar equipamentos mais potentes na banda. Enquanto a gente tava fazendo um unboxing pra vocês, foi escurecendo. A gente entrou aqui no motorhome, comecei a fazer uma comidinha, a Renan já tá trabalhando. Porque anoiteceu e a gente não vai fazer a instalação dos equipamentos durante a noite, né? Amanhã a gente volta pra esse trabalho. Mas antes disso eu queria falar pra vocês como que a gente sabe quais equipamentos e qual a potência de cada equipamento que a gente precisa instalar no sistema elétrico solar do motorhome. Pra isso você precisa fazer o dimensionamento. Nada mais é do que pegar quais equipamentos você vai ter no seu motorhome que utilizam energia elétrica, qual que é a potência de cada um, quantos dias de autonomia você quer ter, qual espaço disponível no seu teto pra quantas placas solares você vai ter. Enfim, vários cálculos que aí você chega nessas informações. Mas a Intelbras deixa a sua vida mais fácil, você não precisa fazer todos esses cálculos de cabeça. Eles têm uma calculadora gratuita onde você coloca essas informações e aí ela vai te dar o dimensionamento do seu sistema. E aí você já vai saber qual que é a potência de cada um desses equipamentos, tanto do inversor, do controlador e tal, que você precisa comprar. Muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você correr lá, fazer as informações, fazer simulações também, se você ainda tá na dúvida do que você quer colocar no seu motorhome. E assim você consegue já planejar tudo antes de comprar. Chegou a hora de começar a instalação, começando pelos painéis solares. Já estamos aqui no teto da Banda Lush, sem as placas antigas, prontas pra receber as novas. E o primeiro passo pra essa instalação é passar os fios. No nosso caso já tá pronto, mas uma instalação de um painel solar no motorhome, você tem que furar o seu teto pra passar um par de fios, um polo positivo e um negativo. Esse lado que vai se conectar aos painéis solares, já com o conector MC4. Daqui a pouquinho eu mostro em detalhes de como que funciona esse conector aqui. E aí, aqui, passando pelo teto, através de um furo, passamos bastante cola PU pra fazer uma boa vedação, não tem infiltração d'água. Beleza, tá pronto. Agora vamos trazer os painéis aqui pra cima. Painéis fixados no teto, agora só falta fazer essa parte de fiação, mas tem um problema, né? A gente não tem escada aqui no motorhome. Problema não, minha gente. Carro de escalador a gente sempre dá um jeito. Ó, a solução. Eu tenho tipo um estribo aqui, a minha costura. Vou colocar na calha do carro. Aqui a gente encaixa um pé e sobe. Olha a gambiarra, minha gente. Beleza, aqui em cima, como que eu fico com as mãos livres pra poder trabalhar com os fios? Eu pego aqui a minha solteira, coloco na calha também e sento na cadeirinha, ó. Beleza, agora eu já posso começar. Lembrando que você não precisa fazer isso em casa, né, gente? Quem tem escada pode utilizar. Aqui em cima, como que a gente conecta esses três pares de fios, positivo e negativo, que vem dos painéis solares, nesse único par que entra pro motorhome? Bom, saiba que na ponta de todos os fios dos painéis solares já vem com esse conector aqui chamado de MC4. Porque nunca se faz emenda nesse fio, tá? Você não vai cortar esse fio e vai emendar. Não. Você vai utilizar esses conectores. Então você precisa comprar um conector pra esse lado aqui, ó. Um macho e um fêmea, que é um positivo e um negativo, que vai pro motorhome. Tendo isso pronto, agora a gente vai usar esses adaptadores aqui, ó, de MC4, que é chamado de Y, no caso de, se fossem dois painéis solares, né, descem dois pra virar um. No nosso caso, como são três painéis solares, então a gente vai usar, tipo, nesse formato de tridente. É, que a gente vai conectar as três pontas dos painéis aqui e aqui embaixo a gente conecta nesses fios, que são dois adaptadores, um pro lado positivo e outro negativo. Entrando aqui no motorhome, embaixo do nosso sofá fica a nossa central elétrica, onde a gente já instalou o nosso controlador de carga, super simples de instalar. Nessa parte aqui são os fios que vêm do nosso painel solar e esses fios aqui saem pro nosso barramento, onde estão as baterias. E olha só, já estão produzindo energia, 25 amperes aí a gente consegue ver. Isso porque nem tá só a pina, hein, acho que vai produzir bem mais. Aqui também a gente consegue ver qual a porcentagem da carga das nossas baterias, ó, 95% e também qual que é a voltagem que elas estão no momento. E através dessa portinhola, pelo lado de fora, aqui tem a nossa prancha de surf, alguns produtos de limpeza. Aqui embaixo é o nosso banco de baterias, já instalamos as três baterias novas e só falta uma coisa. Pra finalizar, o inversor. Aqui também tem um espaço pra ele. Deste lado aqui a gente conecta os fios 12 volts, que vêm das baterias. Esses dois fios aqui, porque a gente tem um barramento. Então a gente tem três baterias que vão pra um barramento e aí voltam dois fios, um polo positivo e outro negativo, 12 volts, onde a gente vai conectar aqui. E aí a gente tem um outro barramento 110, que são esses dois fios aqui que tem esse conector tipo tomada pra gente conectar aqui. Então aqui entra 12 volts e aqui sai 110. Agora vamos deixar o sol fazendo a parte dele e vamos entrar no mar, porque é pra isso que a gente vive no motorhome, né, pra ter a liberdade de curtir esse mundão. Olha que paraíso. Depois desse dia maravilhoso anoiteceu aqui, uma praia deserta. O que a gente faz? Um cinema no motorhome, com foquinha, é claro. Olha, ligamos o nosso projetor numa extensão no motorhome e agora vamos começar a assistir o filminho.